Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim aqui trazer um vídeo um tanto quanto sensacional para vocês. Manos, adquiri uma nova Alpe. Vocês já devem ter visto na thumb, no título. É simplesmente uma Alpe. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas antes, eu estou aqui no CSGO.net com 700 dólares para tentarmos fazer alguma façanha. Se você quiser depositar no CSGO.net o melhor site de abertura de caixas atualmente, entra pelo link que está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde e na hora que for depositar, utiliza o cupom promocional Saulo. Essa é a o ele ali, ó. Que você ganha 50% de bônus do depósito. Tem novos métodos de depósito aqui. Inclusive, via G2A Card, você consegue depositar pelo Pix. Pelo que o gringo me falou. Pix, você consegue transferir e entrar o dinheiro na hora. E sempre utilizando o cupom Saulo, hein? Via G2A Card é como se você estivesse comprando um gift card. Tipo da Steam, tipo da Google Play. Só que você vai estar obtendo esse código do gift card online. Chega no seu e-mail. Aí para você depositar via o G2A Card, você não clica aqui em adicionar o fundo da conta, tá? Você clica aqui e seleciona o valor que você quer depositar direto aqui. Se você quiser depositar, por exemplo, 100 dólares, você clica em cima aqui dos 100 dólares que vai abrir o G2AP. Aí você escolhe o método de pagamento que você quer. Tem vários métodos de pagamento, inclusive Pix. Aí o código do gift card vai chegar no seu e-mail. Você pega o código, usa o cupom Saulo aqui em cima e coloca o código aqui embaixo. O que chegou no e-mail, no caso. E pronto. É o método mais tranquilo de depósito porque aceita Pix. Mas também tem a opção boleto. Tem várias opções aqui no Via G2AP. Fechou? Tem até PayPal. Tem vários métodos de depósitos novos aqui no CSGO.net. E você utilizando o cupom Saulo ainda participa dos certeis mensais. O certeio mensal do mês de fevereiro, que vai ser sorteado agora, dia 1º de março. É de uma carambite lorry de 3.300 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Esse formulário aqui. Então vamos lá, rapaziada. Com 154 dólares, eu não vou perder... Não vou ficar de brincadeira aqui, não. Não vou perder tempo, não. Quantas caixas de faca dá? 4? 5? Não dá 5, não. 4 caixas de faca. Foi, sim. Eu não vou perder tempo, não. O bagulho é louco. O processo é lento. Vamos ganhar agora uma carambite gama Doppler. Não é possível, viu? Ai, meu Deus. Tá, tem 110 dólares ainda. Nossa, me ferrei. Pera, 110 dólares. Vou abrir 5 vezes a minha própria caixa pra ver qual que é a da fita. Cruzem os dedos, vamos torcer pra vir, sei lá. Pelo menos uma Alp. Wildfire top. Veio um Profit... 69. Ok. Dá pra abrir mais 4. Vamos no modo rápido. Opa, 102. 102, Profit. Vamos lá, mais 5. 103. Profit de novo. Mais 5. Prejuízo agora. Mas dá pra abrir mais 5. Prejuízo de novo. Mano, minha sorte não tá muito boa aqui no CSGO.net hoje, mas eu tenho certeza que no contrato vai dar bom. Contrato de 400 dólares foi. Ai, meu Deus. Safe. Até que foi bom, galera. Até que foi bom. Uma M9 baioneta autotrônica linda demais. Vou pegar ela pra mim. Mas não agora, porque agora eu quero mostrar pra vocês a minha nova Alp. Então, galera, a Alp já está na visão de vocês. Vocês estão conseguindo ver ela? Sim, aqui no canto direito. Eu vou equipar ela no CT e no TR. Vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus do céu. Então, rapaziada, eu comprei essa Alp com esses dois adesivos. O Titan Katowicz 2014 e o Vox Katowicz 2014 também. E colei o da 3D Max Katowicz 2015 holográfico nela. Mano, essa Alp tá simplesmente sensacional. E vocês querem saber mais ou menos o valor de cada um desses dois adesivos Katowicz 2014? Vou falar pra vocês agora. O valor do Titan Katowicz 2014 tá de 10 mil reais. O valor do Vox Katowicz 2014 tá de 2.625 reais. Então, só aí já temos 12.600 reais. Vamos arredondar. E o da 3D Max Olu Katowicz 2015 tá por 675 reais. Então, vamos fazer um cálculo básico. 2.265 mais 275. 25,75 é redonda pra cima. Então, vamos colocar que o outro, que o da 3D Max vale 700. Então, vamos colocar aqui, ó. 700 mais 2.600 mais 10 mil. Temos, então, um total de 13.300 reais colados nessa Alp. Vamos dar uma olhada nessa Alp lá dentro do jogo, então. Jogando um braço direito. Vou usar aqui do lado do CT a Luvinha Pandora com a M9 Marble Fade. Bora. Então, galera. Esse é o primeiro round com a nossa querida... Mano do céu. Vamos ver o que vai dar pra fazer com essa Alpzinha. Dale. Easy for instance, instance. Nu. Olha que linda a Alp, clã. E, mano, desse lado, pra você que não viu ainda, eu tenho essa Glock Zera com Titan Olo. Mano, essa Glock aqui vale mais que a Alp. Ó. Se liga. Vamos ruxar aqui, foda-se. Já foi HS aqui, hein. Dale, já matei o primeiro. Essa Glock atira sozinha. Ih, eu ia pegar de costas, mas não foi, não. Toma, ali. Ah, e tem também essa faquinha aqui, mano. Toma, ali. Bora. Safe do safe. Deu vitória aqui nesse nosso braço direito, então, clã. Bom, rapaziada, esse vídeo era apenas pra mostrar essa nova Titan do Saurão. Eu vou chamar ela de Titan Boom. Se você acha legal o Saurão continuar investindo em comprar skins com adesivos do Titan. Tô pensando em comprar também alguma com o iBuyPower. Então, deixa aí nos comentários o que você acha legal. Então, mano, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!